Fala meus amigos do canal, tudo bem? Quem tá falando é o Rony Louco do canal das caçadas Bem vindos a mais um vídeo Um vídeo de caçada online galera Vou fazer uma comprinha aqui E queria mostrar pra vocês E saber a opinião de vocês também né Saber se vocês acham que vale a pena Primeiramente, hoje é o feriado Segunda-feira eu tô gravando esse vídeo Na própria segunda Feriado aqui no Rio de Janeiro E ontem eu não pude fazer Caçada gamer né, vocês notaram aí Porque foi, primeiro que tava chovendo Aqui no Rio de Janeiro E segundo que foi aniversário da minha esposa Então não rola, beleza? Peço minhas desculpas aí As caçadas vão continuar, mas ontem Não deu mesmo Galera, é o seguinte, vocês tão vendo aí ó Eu vou finalizar a compra desse cartucho No AliExpress 12 jogos 112 jogos em um É um cartucho de Mega Drive Paralelo Ou seja, piratinha É vendido no AliExpress Como vocês tão vendo aí A dica que eu quero passar pra vocês é o seguinte Eu vou comprar esse cartucho Ele vai sair bem mais barato Do que o valor que vocês tão vendo aí Então 45 reais e 3 centavos E pra usuários novos Eu fiz um cadastro novo aqui pra vocês verem Que vocês ganham 3 dólares no site Pra cadastro Cadastros novos Então tem uma galera que me assiste aí que não faz compra Então vou mostrar pra vocês que é bem fácil Fiz um cadastro simples Eu não posso mostrar o cadastro aqui Porque Terei que fazer um vídeo só sobre isso Mas o cadastro você faz com o seu e-mail E tudo mais E bota a forma de pagamento no final Então você ganha 3 dólares de desconto No cartucho Vocês tão vendo que o cartucho aí tá 45 reais Tem essa quantidade de jogos 112 jogos aqui Embaixo Tem a foto do cartucho É um cartucho paralelo 112 Eu nunca comprei jogos assim No AliExpress Uma quantidade boa num cartucho Só é a primeira vez Tô comprando porque a vantagem tá sendo grande Tá? Então tem a listagem de jogos Tentar aproximar o máximo pra vocês 112 jogos Tá? 45 reais Sem frete Então sai contra Tem um jogo contra Tem um jogo aqui que só ele valia a pena É o Gunstar Heroes Né? Vector Man Vector Man 1 e 2 Tem o Midnight de Resistência Não me lembro Street of Raid 1 e 2 E o 3 Golden Axe Tem os 3 Golden Axe Tem um Alien Storms Tô falando os que eu Que eu me lembro, tá galera? Que eu gosto assim, né? Dolby Drago Os 3 Battle Toads Olha só que bacana Battle Toads Retorno... Qual o famoso aqui, gente? Capitão América The Punish Punisher Muito bom esse jogo, galera Ninja Guide Olha só Ó... No 32º lugar Tem o Comic Zone Olha só que legal Comic Zone Só esse aí já valia a pena Alter Estbeast Vamos pra outra listagem Desse lado aqui também tem, ó Rockman Galera Mickey Mania Tem muita coisa, né? Ó... Tem esse aqui, ó No 89 Felius Esse aí eu faço questão de deixar uma imagem pra vocês, galera Muito bom Tem aqui o... Na segunda parte Pra continuar Splinter House 2 Tô muito afim de jogar esse jogo Tem os Sonics 1, 2 e 3, né? Então... Tem o Sonic Knuckles Olha só Sonic Knuckles Bem, galera Então vamos lá Então vamos fechar aqui Vou fazer uma simulação Porque a minha conta Eu já coloquei o valor Tá? Então essa aqui é uma conta que eu criei Só pra mostrar pra vocês Então vamos lá Tá aqui, ó O desconto Pega o seu cupom De R$13,20 Que são os R$3, tá? Na cotação de hoje Olha lá Compras De ou mais R$17,61 Pegar o cupom No AliExpress Lembrando que os que eu não conheço ainda O AliExpress é um site chinês Que você pode comprar O que você quiser De cabos E tudo mais Videogames Aqui na direita Tem algumas informações Onde tá Onde tá A minha câmera Tem as sugestões Então vamos comprar Agora Quando você clica em comprar Agora Aí pede as formas De pagamento E aqui na direita Galera Tem O cupom do AliExpress Né? O cupom de desconto De R$13,20 Código promocional Ele foi pra R$39 Né? Foi pra R$39 Nessa simulação aqui Você coloca a forma de pagamento Que eu não vou preencher Como eu falei pra vocês Agora eu vou entrar no meu cadastro Porque eu já fiz essa compra Há 3, 4 dias E hoje que eu vou fazer o pagamento A vantagem é essa De você comprar e pagar Tem um tempo estabelecido Pra você pagar Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês Uma coisa importante Nessa simulação aqui Do cadastro novo Que você pode fazer O jogo é R$45,03 O envio R$7,17 Foi pra R$52 Só que você tem o desconto De R$13,20 Beleza? Acho que aí tudo bem Agora eu vou Entrar no meu cadastro Pra finalizar a compra No meu CPF Que é onde eu fiz Todo o cadastro Beleza? Dá um corte no vídeo agora Bem meus amigos Então já estou No meu cadastro Olá Rony Tá aqui Então eu fui aqui Na parte dos meus pedidos Como vocês estão vendo aí E tem tudo Que eu comprei Tem algumas coisas Que eu fiz o pagamento E estou aguardando chegar Já que eu estou mostrando Pra vocês Observem aqui Eu comprei Olha só Vocês me dizem Se vale a pena Tem aquelas baterias Que os cartuchos Do Super Nintendo Precisam pra poder Salvar os jogos Eu comprei um lote Custando R$16,55 Com frete E vão chegar pra mim Aí ó 16 peças Paguei R$16,55 Aí a foto Foto bem nítida Tá vendo São as baterias Dos cartuchos Então vamos chegar Aqui nesse valor Vou trocar as baterias Que precisa É sempre bom ter essas coisas E Tá Aí eu comprei também Um cabo de Super Nintendo Olha lá O cabo S-Video O que é isso Rony Esse cabo S-Video É o cabo pra dar Melhor qualidade Na imagem Em TVs de tubo Que é o cabo Super Vídeo É isso aqui ó Esse aqui é o Super Vídeo Tem o áudio e vídeo E tem a entrada do Super Nintendo E Nintendo 64 Também Game Club Pagou quanto Rony? Paguei R$10 Com frete Nesse frete aqui ó Via China China Post Registrade Eu não entendi o que ele falou Né? Por e-mail Então eu paguei Vai chegar ó Estimativa de chegar 8 de dezembro Galera Vamos ver se chega Até 8 de dezembro Pode ser que chegue Certo? Então vamos nós aqui Que eu tô saindo do meu foco Então ele tá saindo aqui Pra mim ó Cadê? Pagar agora 112 jogos em 1 Tem a capinha dos jogos aqui Uma informação que eu tava olhando O Super Street Fighter Não tem nesse cartucho E tá a foto dele aqui Mas mesmo assim eu vou comprar Mas o Afterburn tem Street of Age 3 tem O 2 Alien Mas esse aqui eu notei que não tem Galera Mas eu vou comprar mesmo assim Primeira vez é um jogo que funciona As dúvidas aí pessoal Funciona em qualquer Mega Drive Até aquele 3 Só não funciona Se eu não me engano Em alguns clones E vende até aqui no próprio No próprio AliExpress Beleza? Então vamos lá Para finalizar a compra Só mostrando aqui ó Via AliExpress Stand Shipping Isso é um Isso é um frete Gratuito Geralmente chega sem a taxação Aqui no Brasil E sem aquela cobrança dos Correios Geralmente Quando eu falo geralmente Que o risco há De taxação Da cobrança dos Correios De 15 reais Tá? Isso aí é deixar bem claro Comprem na sua conta e risco Eu estou comprando na minha conta e risco Eu não conheço esse vendedor Eu sempre compro no AliExpress Com vários vendedores Então Cada um assume o seu risco Beleza? Comparar agora Tá falando muito Rony Beleza? Fazer o pedido Expedição 7.17 Estimativa de chegada 27 de novembro Mês que vem galera Mês que vem No dia 27 Até o dia 27 chega Aí você coloca o seu CPF E o número do seu cartão No verso Confirmar e pagar Tem uma informação legal aí Inser o número do seu CPF Ele será enviado Para a alfândega brasileira Juntamente com seu pedido Para que a sua encomenda Possa ser processada Mais rápida Em caso de cobrança de impostos Garantimos a segurança Das suas informações E que não serão Divulgadas a terceiros Beleza? Eu não compro muita coisa Aqui no AliExpress Não compro lotes Nem nada Compro coisas pequenas Então nunca sofri Nunca não Já sofri A cobrança dos correios Mas taxação em si No AliExpress Nunca Beleza? Vamos confirmar E pagar Eu acho que tá valendo a pena Esse cartuchinho Pronto O pagamento foi feito Com tranquilidade Galera Lembrando que tem outras Tem outros cartuchos aqui Que tem Pra você comprar também Esse de R$29 Esse tem Quantos jogos? Esse é o R$13 de envio Esse tem R$32 de envio R$29 São todos cartuchos paralelos Eu comprei um de R$112 agora Vamos ver se chega Onde é que tá essas compras? Galera Vou mostrar pra vocês Onde fica essas compras Registradas aí Na sua compra E aqui tem de tudo Pessoal Tem de tudo Meus pedidos Agora é só aguardar O vendedor enviar pra mim O meu jogo Saiu por R$38 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 R$64 Galera Eu tive desconto É isso mesmo O meu saiu A R$38 Total do pedido R$52 E R$20 Saiu por a mim Por R$38 E R$64 Certo? R$13 Foi R$13 E R$20 Teve o frete também Então com o frete Saiu a R$38 E R$64 Melhor ainda Então R$38 R$64 Um cartucho de 112 jogos Pro Mega Drive Vou começar a jogar outros jogos diferentes aqui Tô muito feliz Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Dessa Dessa aquisição Deixar aqui Dessa aquisição Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Até a próxima caçada Acompanhe o canal Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo E fui